Olá pessoal, bom dia. Hoje estamos aqui no bairro Tanque Preto, efetuando os serviços de limpeza de fossa. É a primeira casa desse bairro que está sendo atendida nessa parceria entre a Prefeitura, a Sabesp, onde a Sabesp disponibiliza um caminhão para que seja feita a limpeza das fossas nos locais onde tem água encanada. Ficando assim, aliviando um pouco o serviço do nosso trator, que fica mais para a área rural, para a empresa área rural. Onde você, que é morador aqui da área central da cidade, Monte Verde, Vicente Nunes, Tanque Preto, continue ligando na Casa da Agricultura, fazer o seu agendamento lá, 4597 1206. Lá você vai deixar o seu endereço, o seu telefone para contato e o número de fornecimento da conta de água, para que o serviço seja feito na sua casa. Que é por lá que a Sabesp efetua o pagamento à empresa. Que faz o serviço com muita rapidez e eficiência. Música 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 Música